Comunicado. A Unimed Litoral abriu um núcleo avançado na Praia Brava, em Itajaí, para atender casos leves de dengue. Equipado com médicos, estrutura para a realização de exames e hidratação, visando que pacientes com sintomas leves evitem de ir ao hospital e com isso reduzam o risco de agravar o quadro por contaminação com Covid-19 ou outras enfermidades. O núcleo avançado fica no Espaço Viver Bem, no Clube do Médico, na Rua Lucy Canziane 395. Acesso à Praia Brava, em Itajaí, e funciona diariamente das 8 às 22 horas. Obrigado.